Muito bem, pessoal. Tenho um assunto muito sério para falar com vocês. Vocês sabem que nós temos muitos alunos, uma história muito grande dentro da área da psicologia. Nós temos uma relação de proximidade muito forte com as pessoas que nós acompanhamos e nós influenciamos muitas pessoas. Assim como nós influenciamos muitos alunos, muitos concorrentes com o nosso exemplo, e eu espero que seja sempre um exemplo de perseverança, de luta, de erros e correção dos erros, de acertos, na maior parte das vezes, claro, nós também somos afetados pelos nossos alunos. Meu aniversário foi dia 7 de julho, acabou de passar, hoje é dia 14, dia 13, eu acho. E eu fiquei muito feliz com as mensagens de carinho, não consegui responder a todas as mensagens e tal. E claro, é o dia do aniversário, a gente já espera que tudo isso aconteça, é normal. Até pela proximidade que nós temos com tanta gente, tanta gente mesmo. Então eu recebi quase uma centena de vídeos do pessoal, dos alunos gravando Professor, feliz aniversário e tal, muito bacana, muito bom. Se der tempo a gente edita depois esses vídeos, vou pedir autorização para soltar aqui nos nossos grupos do WhatsApp, no YouTube, no Facebook, enfim. Só que eu chegando hoje para trabalhar, eu me deparo com o presente de uma aluna que eu quero mostrar para vocês, eu fiquei arrepiado pela felicidade. É uma aluna que eu tenho uma absoluta consideração. Uma pessoa que acho que já transcende até o rótulo de aluna, eu já chamo de amiga mesmo, porque, de vez ou outra, eu penso nela, eu ligo para ela e como é que está, feliz aniversário, como é que está a família e tal, e vice-versa. Ela deseja, acho que, todo o bem do mundo para a nossa família aqui, da empresa, a família mesmo, pessoal. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse carinho que ela teve por nós, porque eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês essa felicidade. Bom, vou apresentar aqui então a lista de presentes que eu recebi, adorei, fiquei bastante arrepiado. Alguns são bastante sérios, outros nem tanto e acho que isso combina muito com as nossas aulas, com a pessoa que eu sou e, mais uma vez, muito obrigado a essa pessoa que mandou. Não sei se eu posso divulgar o nome, não vou divulgar por enquanto, mas vamos dar uma olhadinha nessa lista de presentes. Primeiro presente que eu recebi é essas toalhinhas dos Minions. Olha que bonitinho, duas, uma para mim, outra para minha esposa. Eu acho que é toalha de banho, não sei. Eu sou homem, eu entendo muito pouco disso, confesso minha grosseria. Aqui, acho que é toalha de praia, toalha... enfim. Gostei, muito obrigado. Vou ler aqui o bilhetinho que ela deixou para a gente. Ela escreveu, se está frio para quem tem cabelo, imagina para quem não tem. Se não gostar, doe. Tudo bem, eu gostei, eu não vou doar não. Eu acho que eu li o do bilhete certo. Eu imagino como é que eu devo usar então essa toalha do Minion. Sei lá, talvez alguma coisa assim. Esquenta um pouquinho, talvez se eu usar as duas... Ah, agora ficou legal, agora ficou bom, não? Ficou? Ficou um charme. Ela me mandou também essa linda boina, eu acho que é uma boina tamanho M. Então vou fazer o teste aqui na frente de vocês. Olha, tamanho M. Talvez não caiba na minha cabeça. Enfim. Tenho sérias piadas com relação ao tamanho do perímetro encefálico. Cabe? Olha que legal, deu certo, bacana. Eu acho que o bilhete que eu li agora do frio na cabeça tinha a ver com esse presente e não com o outro. Mas tudo bem. Outro presente fofucho que ela me mandou, bastante fofo mesmo. Estou para casar nos próximos dias e aí ela mandou isso aqui, uma canequinha para mim, outra para minha esposa. Amanda, finalmente encontrei você. É uma caneca que acredito que quando esquentar vai aparecer alguma mensagem subliminar aqui. No Senado da Psicanálise eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo de coração. Aqui a caneca térmica. Daí ela escreveu, canecas iguais porque frescura entre casais são bem-vindas. Desejo que essa nova etapa de vida de vocês seja pautada no respeito, na paciência e amor. E que essa frase que aparecerá na caneca, quando aquecida, segundo a propaganda, seja refeita diariamente entre vocês e que a resposta seja sempre sim. Foi um dos presentes que mais me emocionou. Um outro presente, eu vou começar lendo aqui o que ela escreveu. Eu não sei se esse livro é interessante, mas se quer tanto emagrecer, vale tudo. Essa frase contém um certo grau de irritação, afinal eu estou querendo engordar. E você junto com mais uma turma querendo emagrecer. Ô vida, vocês que me irritam. Não tem problema. A gente aceita de coração. E pior, eu vou ler. Olha que bonito que é. O livro falando de dieta. Ela me passou também um presente bem bonitinho. Quando eu abri, eu achei que era uma bíblia pequenininha de bolso. Preciosas promessas. E aí nós temos aqui uma série de promessas pequenas. Eu abri a primeira aqui. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Show de bola. Último presente. Queria algo que representasse seus alunos. Não deu, mas a intenção era boa. Minha querida, não só foi muito bacana, como realmente me fez parar. Eu estou há quase uma hora lendo isso daqui. Você fez um livro, e eu mostro para todo mundo, um livro do Psicologia Nova, com as postagens que nós temos colocado aí no nosso site há algum tempo, no nosso Facebook. Então temos aqui as mensagens dos alunos. Nós temos aqui também as mensagens no WhatsApp, mensagem no Facebook, mensagem no site. Nós temos algumas fotos dos vencedores que nos acompanharam ao longo desse tempo. Nós temos também, sei lá, postagens muito carinhosas, alguns feedbacks de alunos. Escreva para dar um feedback sobre o curso, tem ótimo nível. Material das aulas também e tal. Adorei. A gente realmente ama o que a gente faz. Tem algumas fotos de alguns happy hours que nós marcamos. Fotos da galera lá no sul fazendo, por exemplo, o TJ do Rio Grande do Sul. Eu fiquei sem fôlego, eu fiquei sem fôlego. Eu não tenho outra palavra para agradecer. Alguns alunos falando, professor, você não é psicólogo, é evidente. Os dois estudos de casa tinham a ver com a sua aula. Bacana. Pô, professor, você se envolve mais com isso, muito. A ponto de achar esse daqui um dos melhores presentes que eu recebi nesse ano. Sem dúvida nenhuma. Não quero desmerecer os outros, mas isso daqui, a minha alma está aqui. Cara, foi espetacular. Isso daqui tocou bastante o coração, foi espetacular. Para vocês terem uma ideia da minha emoção, eu estou com uma certa dificuldade em terminar esse vídeo. Eu já gravei pelo menos uns cinco finais diferentes e está difícil mesmo, porque realmente me encantou. Agradeço de coração a tudo que foi escrito, falado. Eu tinha recebido já alguns presentes no ano passado, dessa vez se superou. É o significado disso para a minha vida, para o nosso momento. Eu estou dedicando uma parte da minha vida para ensinar vocês e eu sei que vocês estão dedicando uma parte da vida de vocês para aprender conosco. Nós temos total respeito em relação a isso. Então, agradeço de coração e é isso. Gente, continuem aí no Psicologia Nova. Vocês não precisam mandar uma caixa de presente para a gente. Fico muito feliz, isso aqui realmente me toca, me surpreende. Essa caixa de presente aqui mostra o quanto que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. E é isso, gente. Continuem aí no Psicologia Nova. Continuem vendo uma pessoa aqui do outro lado da tela. Eu continuo vendo uma pessoa do outro lado da tela. Vamos juntos realizar mais sonhos durante esses próximos anos, assim como nós temos feito até agora. É a motivação de vocês que me faz acordar todo dia, matar um leão por dia e estar aqui diante das câmeras para fazer os melhores cursos, com a maior sensibilidade do mundo, para tentar agradar a todos, claro, mas principalmente para realizar sonhos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tá difícil? Eu já falei isso, né? Mas que já tinha um certo carinho e... Não é todo mundo. Essa caixa de presente mostra... Mostra.